Oi meninas, esse é o vídeo de favoritos de agosto, graças a Deus agosto acabou eu não gosto do mês de agosto porque eu acho que ele dura muito, são 5 semanas se eu não me engano e ainda é inverno e aí eu não gosto de inverno, vocês sabem disso e aí o mês que eu mais amo é setembro porque tem feriado e é o começo da primavera dia 21 começa a primavera e por isso que eu amo o mês de setembro porque a primavera é a minha situação favorita vou mostrar pra vocês quais os produtos que eu mais usei e amei este mês eu espero que o barulho do trânsito e da obra que está rolando em outro apartamento não atrapalhe esse vídeo porque é a segunda vez que eu tento gravar, tá? eu na verdade me enrolei um pouquinho pra gravar esse vídeo porque eu queria postar outras coisas antes no canal então esse de favoritos ficou um pouquinho mais pra frente mas vamos lá, vou começar falando sobre o produto de cabelo eu no começo, no começo não, na metade do mês de agosto eu troquei o produto que eu tava usando e comecei a usar esse shampoo e condicionador da Natura essa daqui é a linha Natura Plante, brilho e maciez, ó os dois dá pra ver bem, né? estão pela metade, esse aqui tá por aqui e esse aqui tá por aqui, mais ou menos, ó eu usei bastante, o cheirinho dele é maravilhoso e mesmo o shampoo ele sendo bem perolado, ele sendo bem denso ele limpa bastante o cabelo e hidrata o que acontece foi o seguinte, no outro mês eu tava usando muito aquele shampoo purificado é, shampoo vitaminado, aquele verdinho da Garnier, aquele de melão só que aquela linha é pra cabelo oleoso, meu cabelo não é oleoso resultado, meu cabelo ficou bem mais ressecado, eu tive que deixar aquele shampoo de lado porque não dava mais, meu cabelo tava ficando bem ressecado mesmo e aí eu fui pra essa linha da Natura que é maravilhosa quando a gente pega o condicionador na mão, a gente acha, putz, que condicionador ralinho mas depois que a gente enxágua o cabelo, nossa, ele fica super macio muito bom mesmo, o cabelo fica super soltinho eu amei essa linha e vou usar até acabar pelo visto, porque é muito bom no meu corpo eu usei muito, que até já acabou o óleo da linha Nativa Spa, aquele de jabuticaba e castanha do Pará nessas últimas duas semanas fez bastante frio aqui em São Paulo por isso eu consegui acabar com o meu olhinho esse aqui é muito bom e eu já tenho outro em uso tô usando nesses últimos dias de inverno yes, tá acabando também usei muito, esse aqui mais nos dias mais ok, né nos dias não tão frios foi esse hidratante da linha Nativa Spa também esse aqui é o de framboese mirtilho e ele é muito gostoso ele não é tão grosso como uma manteiga mas é um pouquinho mais hidratante do que aquele hidratante líquido ele é bem cheiroso e não fica aquela textura melecada na pele, sabe eu gosto bastante desse hidratante perfume esse mês eu usei muito essa água de colônia da L'Occitane de Magnolia e Amora está escrito em francês, mas eu não vou nem me atrever a falar francês porque toda vez que eu chuto vocês falam ai, não é assim que fala mas gente, eu não sei falar francês, mal sei falar inglês e ela é muito cheirosa tem um cheirinho assim é um docinho bem leve, gente, é uma água de colônia então assim, não é aquele perfume pra você ir arrasar na balada porque ele não vai durar muito tempo é um cheirinho bem fresco mesmo ótimo assim, pra você usar, pra ir pro trabalho no dia a dia mesmo, sabe então quando tá muito calor porque não é o tipo de perfume que te sufoca, sabe acho que também pra quem sofre com alergia deve ser legal e ele é um floral com fundinho assim de fruta a nota da flor é bem mais forte que a da fruta e eu por isso gostei bastante e tô usando eu gostei muito dessa embalagem achei meio vintage, uma coisa meio chique, sabe dessa mesma linha eu não lembro agora o nome dessa coleção mas tem lá no blog o nome e ainda tem mais três opções de fragrância dessa linha só achei meio caro esse vidrinho custa 200 reais mas se você estiver afim, se você é a mágica, é disposta é um bom cheirinho, eu tô gostando bastante no meu aparelho do rosto esse mês eu usei bastante esse lencinho aqui da Softs eu comprei na farmácia mas assim, pra aquele consumismo investigativo acabei comprando porque eu gosto dessa marca Softs é uma boa marca de lenço de papel só que eu não tinha visto que eles lançaram esse lenço demaquilante de limpeza facial e aqui diz que remove maquiagem, hidrata e revitaliza olha só, eu não gosto de usar lenço umedecido no meu rosto eu vou explicar, calma, calma quando eu chego em casa, não importa se tá tarde se eu tô cansada, se eu bebi demais o que aconteceu eu tenho que tomar um banho pra remover a maquiagem gente, eu não consigo dormir de maquiagem no rosto eu tenho que tomar um banho e remover toda a maquiagem então assim, se é pra tirar com o lencinho eu já prefiro lavar o rosto, sabe? mas acontece o seguinte, por exemplo tem dias que eu vou sair pra almoçar ou tenho algum evento ou vou fazer foto de look do dia e aí é o que eu faço? eu tenho que passar uma maquiagem, né? e aí depois eu vou pra academia olha só, acompanha e aí o que eu faço? eu passo base, passo corretivo, passo rímel e tal não passo delineador, nem sombra faço uma maquiagem bem leve e aí pra eu ir pra academia eu uso o lencinho pra remover a maquiagem do rosto tipo, eu removo a base, o blush tudo isso com o lencinho e esse aqui é muito bom ele não deixa a pele irritada tira muito bem a maquiagem e deixa assim, uma sensação de hidratação, sabe? eu gostei muito dele, se eu não me engano foi uns 12 reais o preço não tá aqui mas não é tão caro quanto os da Nivea é um pouco mais barato e é muito bom tem um cheirinho bem gostoso então, quando eu vou pra academia e eu tô maquiada eu normalmente eu passo só rímel nesses dias tiro a maquiagem só deixo o corretivo mesmo e o rímel porque eu não gosto de tirar rímel com lenço e aí vou malhar porque me dá meio que agonia, sabe? malhar com base, blush, rosto eu tenho que tirar e aí eu uso esse lencinho da Softies ele é muito bom comprei na drogaria São Paulo só não lembro exatamente quanto foi mas ele é mais barato que o da Nivea é isso assim ainda falando de coisa pro rosto finalmente acabou meu protetor solar porque assim protetor solar comigo dura bastante mesmo eu usando todos os dias eu tava usando um da La Roche aquele Antelius XLAC e aí eu recebi esses dias o Capital Soleil da Vichy e eu tava doida pra testar esse protetor porque todas as vezes que eu vi meninas comentando na internet sobre esse protetor todas elas falam que ele é fantástico ele realmente é fantástico sem brincadeira eu acho que é o melhor protetor solar que eu já usei na minha vida eu gosto muito daquele da La Roche que eu falei, né? que eu usava ele é pra pele oleosa mesmo em a pele sendo normal ele dá certo eu gosto porque normalmente o da pele oleosa ele é menos melequento do que o da pele normal quando eu uso o da pele normal eu acho que fica aquela sensação estranha no rosto eu não gosto e o da pele oleosa não ele fica bem sequinho, sabe? esse aqui foi o mais sequinho que eu encontrei esse aqui que é toxico, né? um gel creme é fator 30 e olha só ele é assim branquinho como todos os outros protetores ó e aí você espalha ele no rosto sabe? eu não... eu aplico uma quantidade boa eu não deixo meu rosto extremamente branco, né? mas aplico uma quantidade boa no meu rosto e aí, ó você espalha bem ele fica bem sequinho assim e aí você espalha uns segundos ele seca na pele e é como se você não tivesse aplicado nada e isso foi o que eu mais gostei outra coisa ele tem um cheiro muito bom bem diferente dos outros protetores porque eu acho que quando a gente fala de protetor solar pelo menos na minha cabeça vem aquele cheiro de sandal, sabe? não sei é cheiro da minha infância eu comeia muito pra praia e tal usava bastante sandal então aquele cheiro me vem na cabeça e me lembra a praia mas esse aqui não não tem cheirinho o cheirinho dele é bem gostoso não tem cheirinho de sandal e ele, ó fica bem sequinho na pele é como se você não tivesse aplicado nada ele é muito bom e eu não abro mão de protetor solar gente, eu uso realmente todos os dias não é aquele produto que tipo eu falo pras pessoas usarem e eu não uso não, eu uso todos os dias mesmo não importa eu posso passar um monte de maquiagem eu posso não passar maquiagem mas eu passo protetor solar no meu rosto eu também usei muito esse Serum 10 da linha Lifactive da Vichy eu uso ele também todos os dias pela manhã eu aplico primeiro ele depois o protetor solar e ele é um anti-ruga se promete melhorar as rugas em 10 dias só que eu não tenho rugas para provar se ele melhora em 10 dias ou não ele dá mais firmeza na pele deixa a pele iluminada deixa a pele mais bonita e eu tô sentindo isso eu acho que ele é muito, muito bom mesmo e tô gostando bastante tô usando todos os dias religiosamente eu aplico este este anti-ruga da Vichy e depois o protetor solar maquiagem gente, olha só eu até que usei bastante coisa esse mês, tá? começar falando de produto da pele eu usei algumas bases eu fui revezando porque como eu falei no outro vídeo as minhas bases elas estão acabando triste, eu sei eu achei que esse dia nunca fosse chegar meio tópico, né? mas pois é eu troquei bastante de base mas eu vou destacar o BB Cream da L'Oreal porque eu não consigo mais ver sem ele eu tô usando ele agora e ele é muito bom super sequinho na pele eu não apliquei pó nem nada só apliquei o BB Cream e corretivo e ele é muito bom a minha cor é a média eu só não me dou muito bem com essa embalagem eu não sei a de vocês mas eu toda hora tenho que ficar limpando olha só fica meio nojento cheio de produto, tá vendo? não sei acho que eles deviam mudar essa embalagem porque olha eu limpo toda hora e toda hora fica sujo mas o produto em si é muito bom não consigo mais ver sem adoro BB Cream da L'Oreal o corretivo que eu mais usei esse mês foi o Pro Longwear da MAC minha cor é NW25 o meu já está acabando eu comprei esse aqui faz um tempão e eu gosto muito dele eu tenho um de backup que a Pri me deu que está tipo cheio e aí quando esse acabar eu vou usar o que ela me deu mas se eu não tivesse eu compraria outro porque esse corretivo ele é muito bom cobre muito bem a minha olheira e dura muito tempo na pele e ainda não fica acumulando sabe? eu gosto bastante dele esqueci de falar do primer que eu mais usei eu vou falar agora o primer que eu mais usei esse mês foi o de Porefessional da Benefit eu estou usando ele porque ele está no final e eu tenho mais outro fechadinho Porefessional aqui em casa então para não ficar com um monte de coisa aberta eu peguei para usar ele e acabar logo eu gosto bastante dele mas eu não gosto de usar com muita coisa aberta então por isso que eu peguei para usar é um bom primer é blush o blush que eu mais usei esse mês estava meio esquecido das minhas coisas aí eu peguei novamente para usar que é este blush da Chanel que é o Glush Horizon da Chanel e ele é muito bonito porque ele é degradê na verdade ele é listradinho né olha só que graça tô lindo ai gente eu amo usar esse blush porque toda vez que eu vou passar eu na minha pele eu me apaixono por ele porque ele é muito bonito a cor dele não estou usando ele agora mas a cor dele é um rosa bem assim fofinho bem chiclete e a duração é excelente eu gosto bastante desse blush vende no Brasil é um pouco caro esse aqui eu comprei no Dutch Free da Argentina no Dutch Free de Ezeiza eu não lembro exatamente quanto eu paguei mas foi caro porque né Chanel nunca é a preço de banana mas eu gosto muito dele e quando a gente vê o negócio assim na nossa frente e você e tá mais barato e você não sabe quando você vai poder comprar por um preço melhor você leva então eu levei esse blush e amei iluminador o que eu mais usei esse mês foi o Whatsapp da Benefit esse aqui principalmente nos dias quando eu vou por exemplo pra casa da minha mãe ou pra qualquer outro lugar que eu tenho que levar maquiagem eu acabo levando este iluminador porque o pó pode quebrar e esse aqui esse é uma cor maravilhosa e não corre o risco de quebrar no transporte né então foi o que eu mais usei esse mês eu gosto bastante dele que mais? ah nos olhos nos olhos eu usei muito dois delineadores o primeiro que eu vou falar é o delineador da linha Make B do Boticário dessa nova coleção Rio Sixties ele é fantástico e sem brincadeira é o melhor delineador que eu já usei na minha vida por quê? primeiro não, primeiro não o único motivo dele ser o melhor delineador que eu já usei na minha vida é que ele dura eternamente nos seus olhos então assim você pode passar o dedo você pode coçar meu, você pode fazer assim no tracinho porque ele não vai sair não vai ele só vai sair se você passar um demaclante bifásico ou se você lavar com água morna aí ele sai em pedacinhos isso eu amei porque ele não é tão difícil de tirar mas no seco assim, sabe? passando só o dedo ele não sai eu tenho mania de estar coçando o olho assim no cantinho interno e sempre fica borrado sempre sai enfim, ficou ó e o pincel dele também é bem legal esse bem fininho ó, tá vendo? tipo um pincelzinho e ele faz um traço bem fininho aí eu fiz um traço grosso ele faz um traço fininho, sabe? aí o melhor ele tem acabamento invernizado eu adoro esse acabamento invernizado eu acho mais bonito do que o opaco acho que fica um destaque mais bonito nos olhos e a única minha única reclamação com ele na verdade não é reclamação vai é que esse pincel aqui ele é molenga ó, quer ver? é um pincel de cerdas você sabe pra ver muito bem? mas ele é um pincel molenga e aí eu acho que pra fazer o gatinho no final dos olhos ele é um pouco mais difícil do que o pincel tradicional aquele de feltro sabe? eu achei um pouco mais difícil mas mesmo assim, gente nada que a prática não leve à perfeição então preciso falar dele porque ele é maravilhoso amor eterno outro delineador que eu usei bastante que é o que eu tô usando agora foi essa canetinha delineadora da Natura muitas leitoras me indicaram essa caneta e eu tinha ela em casa já tava aqui só pra eu testar tava na minha bagunça aqui e eu peguei ela pra usar esse mês e eu gostei bastante ó, o traço dela é o de cima esse aqui é o traço da caneta e o de baixo é o do boticário vocês podem ver que ela é bem pretinha ó, tá vendo? a cor é bem intensa e a ponta também é bem fininha eu tô usando ela desde o comecinho do mês a cor continua intensa ela é muito boa assim, a duração não dá pra você comparar com a do delineador do Boticário esse líquido mas comparando com as outras canetas delineadoras que eu já testei essa é uma das melhores eu só não sei quanto ela custa Natura deve ser caro, né falando de Natura Una mas ela é muito boa então se você tem oportunidade de só comprar a Natura não consegue comprar outras marcas e tal essa canetinha é muito boa eu preciso fazer resenha dela lá no blog mas nos meus olhos nos cílios eu usei muito esse mês a máscara da Colossal de Colossal da Maybelline essa daqui é a versão que sai com água morna e graças a Deus eles lançaram essa versão porque olha vou te falar remover máscara a prova d'água da Maybelline é assim missão de fé paciência e foco porque meu Deus do céu eu gosto muito das máscaras da Maybelline mas eu acabo usando só a versão lavável porque realmente a prova d'água dá muito trabalho pra tirar é tipo assim a pior de todas pra tirar e essa daqui foi a melhor coisa que eles inventaram porque por exemplo como eu falei quando eu retiro a minha maquiagem com lencinho eu uso pra ir pra academia por exemplo tipo se eu tô na rua e eu tô de rímel e eu sei que eu vou pra academia e eu tenho que estar maquiada antes de ir pra academia entende? eu uso ela porque eu sei que na hora que eu for tomar banho ela vai ser fácil de remover e eu sei que ela não vai derreter na academia sabe? então maravilhoso muito boa o efeito dela acho que todo mundo conhece eu amo as máscaras da Maybelline e essa foi uma das melhores coisas que eles lançaram também vou falar agora do negócio que acho que eu nunca falei no vídeo de favoritos esse mês por incrível que pareça na verdade mês passado né por incrível que pareça eu usei muito cílio postiço eu gosto de cílio postiço mas eu tenho preguiça de colocar e aí eu nessa minha mania de cílio postiço eu comprei essa cola I Envy que se eu não me engano é da First Kiss é ó By Kiss tá vendo ó a Envy By Kiss é da First Kiss e ela é muito boa eu tenho aquela cola duo também só que isso aqui aconteceu porque que eu comprei isso aqui se eu tenho a duo eu tava em Santos aí eu fui na farmácia tipo comprar o que eu fui comprar? ah sei lá o que eu fui comprar fui na farmácia comprar sei lá absorvente e aí né passeando pela farmácia a gente para pra olhar esmalte batom e a gente que a gente vai ser postiço porque claro eu me entendi necessidade né e aí eu vi essa cola falei opa vou testar essa cola prometo 16 horas de fixação é waterproof né a prova d'água e ela é transparente e ela é muito boa foi acho que 15 reais muito muito boa tão boa quanto a duo então assim se você é que a duo aqui é meio cara né se você comprar lá fora ela é baratinha mas aqui acho que custa uns 50 reais lá na liberdade vamos combinar né 50 pau numa cola não dá e essa aqui vende na farmácia eu comprei na droga raia e se não me engano foi 16 reais e ela é muito boa fabulosa muito boa mesmo eu também comprei o cílio da first kiss eu não sei onde ele está agora essa era a minha bagunça e ele é muito bom também eu comprei um bem exagerado porque né se a gente vai usar cílio postiço na noite que se fosse uma coisa drag queen travesti aquela coisa maravilhosa cílio postiço eu também usei muito eu peguei aqui pra mostrar pra vocês esse aqui da class vogue porque o outro que eu ia mostrar também não sei onde está deve ter ido pro lixo já de tantas vezes que eu usei que é esse estilo é metadinha tá vendo esse aqui é da class vogue eu não sei qual que é qual aqui ó essa é a referência dele essa é a referência dele eu não gosto muito dos cílios da class vogue porque eu acho que eles são meio duros sabe eles são cílios sintéticos e aí não fica tão bonito quanto um cílio natural como o da first kiss o da fingers eu acho que eles são mais como o fio é natural eu acho que fica muito mais bonito nos olhos mas como eu só tinha mais esse assim de tufinho aqui em casa foi um dos que eu mais usei também junto com o da coleção Miami Sunset do Boticário que já nem tem pra vender e eu nem sei onde é que eu coloquei e nos lábios eu vou começar falando de balme eu usei muito esse mês esse balme da Nivea puro e natural de mel e leite a maioria dos vídeos de favoritos que eu vi das meninas brasileiras este mês estavam mostrando esse balme e ele é muito bom é eu só achei assim eu queria que ele tivesse mais cheiro de mel ele não tem quase cheiro de leite tá na minha cabeça parece que ele tem a hidratação do leite e o cheirinho do mel o cheirinho de mel é bem fraquinho eu queria que fosse mais forte mas ele é muito bom mesmo assim gente, balme é uma coisa assim que eu não paro de usar porque, né só que eu sei de falar meus lábios são bem ressecados então eu vivo passando balme esse aqui tem esse aqui também que eu adoro Match Protection e também gosto muito desse aqui da Blistex o Lip Relief é um dos melhores sem dúvidas que eu já usei é o mais poderoso de todos vem de lá na Bora Colega então eu acabo usando muito esses três durante o mês né também usei um balme que também é meio que batom que é o Baby Lips da Maybelline esse aqui a Pri trouxe pra mim nos Estados Unidos ele é um tom de rosinha bem bonito olhando assim parece que nossa é muito forte, né mas ó ele é bem delicadinho é uma cor bem clarinha e fica lindo nos lábios esse aqui é o Pink Punch muito bonitinho e lá fora custa baratinho e compra em qualquer farmácia os batons que eu mais usei esse mês pra finalizar este vídeo que já tem 20 minutos né 20 minutos de Claudinha falando acho que ninguém merece dois batons o primeiro que eu vou mostrar é o Hello Pink da Maybelline esse aqui eu também comprei na farmácia no dia que eu comprei o lencinho da Softies e ele é um rosa lindo gente como não amar esse tom de rosa sério é muito bonito e esse aqui é da linha que eu mais amo da Maybelline que é a Hydra Extreme olha só ele é bem bem rosa acho que tá ficando até meio neon no vídeo mas ele é muito lindo gente esse batom é maravilhoso e assim custa 15 reais a duração é fantástica e eu amo esse batom da Maybelline e por último outro batom que eu mais usei foi esse aqui da Chanel o Magnolia que eu tô usando da linha Rouge Cocô toda vez que eu falo cocô as pessoas falam ai tá errado não tá mas gente tá a mulher da loja falou assim pra mim tipo a vendedora da Chanel falou desse jeito pra mim e eu vi que algumas meninas deixaram no comentário que a pronúncia está certa é engraçado né Rouge Cocô mas é o nome do batom gente não posso dizer nada é o nome da linha da próxima vez eu não falo mais eu só escrevo aqui pra vocês e esse aqui é o 117 Magnolia essa linha é a linha hidratante e cremosa olha só a cor dele é muito bonitinha eu tenho mania de usar a parte de trás pobreza define né mas como eu falei acho que eu falei isso em outro vídeo quando eu vou comprar um batom um batom caro como o batom da Chanel eu prefiro comprar uma cor que eu vá usar muito que é esse rosinha que seja uma cor que seja confortável que seja um batom que seja confortável então assim se eu for comprar um batom mate eu não vou usar tanto porque o mate eu tenho que estar com a boca bem hidratada sem aquelas pelinhas nojentas e tal então isso é mais difícil de acontecer então o hidratante o cremoso não se eu tiver com o lábio ressecado vai ser até melhor porque ele vai hidratar a minha boca e tal então por isso que quando eu vou comprar algum batom caro eu prefiro que ele seja tipo do jeito que eu mais vou usar na minha vida entendeu pra poder valer o dinheiro de nada adianta eu comprar tipo uma cor incrível super diferente porque mesmo assim ninguém vai saber que eu vou estar usando batom chanel sabe quando a gente passa um batom caro na boca a gente não escreve o nome dele no lábio é só a gente que sabe então assim eu prefiro comprar uma cor que eu vou usar muito que é o caso dessa e é isso gente esse foi o vídeo de favoritos desculpa se eu falei demais mas vocês sabem que eu amo ficar falando aqui horas e horas e horas eu também quero fazer um vídeo de comprinhas fashion então vocês podem ficar tranquilas que vai ter mais vídeos de falatório vindo por aí e é isso se você gostou desse vídeo por favor e que não gostei pra mim no botão de joinha e se inscreve aqui embaixo no meu canal se você ainda não é inscrita quem é inscrito no canal fica sabendo dos vídeos primeiro por isso se inscreva aqui embaixo um super beijo e até a próxima tchau